Música Muito boa noite, guardiões e desbravadores! Vamos começar o... nossa, décimo primeiro, eu ia falar um gésimo, décimo primeiro episódio de Terra Incognita. Essa campanha de perfil na RPG, em que os jogadores estão explorando terras nunca dantes navegadas. Meu nome é Caio, e serei o guia de vocês nessas terras pouco conhecidas. Vamos aqui começar apresentando os jogadores que estão conosco hoje. Logo aqui, à minha esquerda, nós temos o Alder, o Summoner, que foi jogado pelo Slyfex. Muito boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Não sei se cortou ele... não sei. Bem, depois nós temos o Calvin jogando com a Witch Niven. O Witch Niven! Aqui é o Calvin, gente. Boa noite. Sempre bom jogar RPG nessa quarentena. Depois, nós temos o Thalisson jogando com a Bardalina. Oi, gente. Mais uma vez, cantando e encantando nessa quarentena. Depois, nós temos o Átilo Bárbara sendo jogado. Eu não lembro o nome do Átilo. Está com o Átilo no Discord. Felipe! Bom, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que todos se divirtam. Tanto na mesa quanto se estiver assistindo. Bora pro jogo. E, por fim, nós temos o Fael jogando com o Kinexista Não. Rô! 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 A versão do Rô é melhor, cara. Bem, vamos lá, então. Vamos começar fazendo uma recapitulação de tudo que vocês fizeram no jogo até agora. Então, muita coisa. E nem eu lembro direito. Então, eu tive que colocar, para vocês se lembrarem do que vocês já fizeram e o que vocês podem fazer. Tem um monte de coisa em aberto ainda para vocês fazerem. Então, estes são os desafios e oportunidades de vocês aqui neste mundo. Vou colocar uma musiquinha aqui, mas... Ok. Vamos ver se essa aqui é boa. Bem. Primeira vez. No primeiro dia que vocês chegaram aqui nas novas traias, vocês deploraram com a cidade tomada... Na verdade, a cidade é meio deserta, mas tomada por mortos-vivos. Então, a primeira quest de vocês foi limpar a cidade, que acabou virando Invenwind, capital de vocês, provisória pelo menos por enquanto, dos mortos-vivos. Eles foram embora da cidade e recuperaram a cidade para vocês poderem aportar. Depois, vocês estavam sem suprimentos quase nenhum. Eles tinham chegado agora, de viagem, e os homens limitados. A segunda missão foi justamente em busca de suprimentos. Alimentos, matéria-prima, madeira, pedra, comida mesmo. Então, vocês saíram para andar por aí e encontraram um bode falante. Um bode inteligente, né? Falante. Vocês lembram do bode inteligente. Depois disso, logo após... Deixa eu arriscar aqui que vocês já fizeram, para ficar claro que vocês já fizeram essas coisas. Depois disso, de chegar, limpar a cidade, buscar matéria-prima, vocês vieram fazer aqui o que vocês realmente vieram fazer de fato, nesse continente de explorado. Que é procurar crista. Que é esse minério, né? Que se assemelha a um cristal. E é basicamente o que vocês fizeram para fazer aqui para os martes, aqui nesse mundo. Então, vocês tinham o mapa dos antigos colonos que estavam aqui antes de vocês, né? O pessoal que foi deixado aqui durante alguns meses, enquanto a líder de vocês, a Incogna, que buscava vocês lá no outro continente. E eles foram até a minha de crista e exploraram lá. Eles foram até a minha de crista e exploraram o local. E tiveram duas revelações. A primeira é que, bem, os colonos tinham todos morridos. Estavam falando originalmente, estavam todos mortos. E vocês pegaram bastante crista. Mas, uma das pessoas que foi com vocês, que era um anão, explorador, escolheram querer um traidor. Depois ele estava mandando escrever um relatório para enviar para pessoas do outro continente. Então, um anão que estava com vocês era traidor. Lembram-se disso? Lembro bem, lembro. Agora eu lembro. Agora eu lembro. E, outra coisa importante é que esse... Alguém falou alguma coisa? Achei que eu ouviu um ruído. Acho que foi só o ruído. Outra coisa importante é que, além de vocês descobrir que o anão é traidor, que é essa quest aqui, que um dia será alguma coisa, vocês também exploraram a perda do primeiro andar da mina de crista. Então, tem todo um segundo andar que vocês não foram ainda. Vocês estavam cansados, bem machucados. Pararam, voltaram para a cidade e para voltar para ela depois. Mas, vocês nunca voltaram para lá ainda. Então, isso é uma coisa que vocês têm que resolver ainda. Quando vocês chegaram na cidade, depois de explorar a mina de crista, vocês falaram com a Incogni, a líder de vocês. Tragaram o crista para ela e ela foi embora. Voltou para o continente antigo para entregar a crista para os patrocinadores da expedição, parte dela, para mostrar que é viável realmente explorar coisas aqui. E, assim que ela foi embora, vocês ficaram meio que como sendo os líderes, de fato, da cidade. Segundo eu ler, é o grande líder da cidade, no momento. E, assim que vocês estavam lá, vocês descobriram que uma expedição de pessoas da vila mesmo, que tinha de explorar uma área diferente de vocês, ficou perdida, nunca mais voltou. Voltou um sobrevivente de lá, todo machucado, e disse que serão atacados por criaturas horríveis. Vocês foram até lá, exploraram esse local, encontraram um acampamento de criaturas, derrotaram eles e descobriram que existem criaturas nesse mundo, que são ogros dracônicos, ogros com uma aparência dracônica. Mataram um deles, talvez sem um mais, talvez não. Com sorte, não tem mais nenhum. E, por fim, vocês começaram a investigar assinatos misteriosos que aconteceram na vida de vocês. Vocês descobriram que, aparentemente, isso foi criado por uma criatura, um lobo, um lobisomem, na verdade, uma lobisuma, uma mulher, que eram três irmãs gêmeas, que foram até a floresta, eram três irmãs gêmeas, três ou quatro, lembro agora, algumas irmãs, mas não eram irmãs, né? Eram quatro, não nem irmãs, estou confundindo. Eram quatro, um grupo de aventureira de quatro mulheres, que elas saíram para... E até criaturas aqui perto, né? Foram atacadas por um lobo, conhecido como presa da floresta. O lobo mordeu uma delas, e essa aqui foi mordida, aparentemente, e adquiriu lincantropia. Então, vocês foram com elas até essa floresta, descobriram qual delas foi? Lembram qual delas foi? Ah, eu não lembro qual delas. Foi mal, também não lembro. Eram as rosas de aço, não era o nome do lugar? As rosas de aço, essas bolsas aqui. Eu acho que foi a Alexa. Eu não lembro. Tudo bem, sincero, eu não lembro qual delas que era contaminada. Eu acho que era a Alexa. Era a Alexa? Eu também achava que era a Alexa. É porque tinha uma questão de vestígio, de roupa preta, uma coisa assim. É, tinha... Eu acho que era a Alexa, também, de peça e roupa. Bem. Descobriram quem foi. Foram até... Eu acho que era, na verdade, a Magos. Eu acho que era a Adelaide, mas eu não tenho certeza. Não, não era a Adelaide, não. A Adelaide ficou até parada em frente dela, falando... Para em mim, irmão, por favor. Essa parte aí eu me lembro. Então, você se lembra, então. Ou foi a Alexa, ou foi a Ariane. Só sei que a Anitta é a Adelaide. A Anitta não foi. Isso eu lembro, tenho certeza. Eu acho que era a Alexa mesmo. Acho que era a Alexa mesmo. Bem, a... O Antrax lembra. O Antrax disse que era a Alexa. E... Nisso vocês encontraram uma criatura, né? Que era um lobo falante. Com presas da lua. Da lua? Da floresta? Da lua. Eu não lembro o que era mencionado pra ele. E... Vocês conversaram com ele. Ele sabia falar a língua de vocês. Que ele aprendeu com uma garotinha que ele devorou. Vocês se lembram disso? Ele ficou brincando com a comida dele até. Aprendei a falar depois com uma garotinha. E ele disse pra vocês que ele consegue falar. Porque ele bebeu de uma coisa que se confundiu a sabedoria. Que era um local. Aqui. Que tinha uma água muito fresca. Que ela imbuía a sabedoria em quem a bebia. E... Vocês fizeram um acordo com ele. Em que ele prometeu levar vocês até lá. Se vocês mantivessem ele vivo. Ele e o... E o resto da matilha dele. Vocês atacaram eles. Derrotaram todo mundo e tal. Então... Vocês... Foram ainda fazer a sabedoria. Fora isso. Tem duas coisas que ainda aconteceram no mundo. Que vocês já sabem que existem. Mas ainda não foram investigar. Que são... Os lagartos verdes gigantescos que tem aqui no mundo. Vocês sabem que foram perseguidos por um T-Rex. Logo no primeiro episódio. Vocês se lembram disso. E a cidade foi trocada por uma urna. Uma urna misteriosa. Cheia de cinzas. E vocês têm um mapa. Dos primeiros colonos. Que estavam aqui antes de vocês. Dizendo onde eles pegaram essa urna. E requeram uns templos abandonados. Então... Vocês podem eventualmente ir pra lá. Investigar o que essa urna é. E tudo mais. Então vocês têm essas possibilidades aqui de fazer. Vocês podem... Ir pro segundo lado da Alemanha de Cristo. Ver o que tem lá. Vocês podem ir atrás dos lagartos gigantes. Vocês podem pesquisar mais sobre os lugares dracônicos. Vocês podem tentar ver o que aconteceu com o anão traidor. Se bem que isso aqui é mais difícil. Porque depende muito de vocês. Vocês podem ir atrás das doenças das cidades misteriosas. Nas ruínas. Ou... Procurar ponto de poderia. Nesse exato momento vocês estão na fonte de sabedoria. Todo mundo já bebeu da fonte de sabedoria? Já teve algum curioso? Não, cabra. Vocês chegaram lá agora. Então, a gente tá lá agora. A gente não deu tempo. Ah, eu devo cuidar dessas aranhas. É verdade. Eu estava. Vocês acabaram de chegar aí. Nessa fonte de sabedoria. E vocês viram uma aranha. Aqui. E a aranha, ela tá camuflada. Não é que ela é verde. Se camuflou com a vegetação. Não. Ela meio que pegou folhinhas. Olha as folhinhas. E pegou a teia dela. E fez uma roupa. Parece que a gente... Verde pra gente. Ela se camuflou. Ela é uma aranha inteligente. Uma aranha super inteligente, praticamente. E vocês estão aqui. Com a aranha espiando vocês. São todos vocês aqui. São todos vocês aqui. Lembrei dessa aranha. Eu também. A gente viu a aranha, ou não? Viu, sim. Eu vou falar... Gente... É... Eu vou alguém reparar aquele negócio esquisito ali. Ro. Que negócio? Aquele negócio aí com pata demais. Que provavelmente entende o que a gente tá falando. Ro. Ro. Eu duvido se ela entende o que o Ro tá falando. Rola a percepção, ou não precisa? Pra ver. Com o Niven apontando, ninguém precisa rolar. O Niven viu ela, provavelmente. A gente rolou no último episódio. Por isso que ela tá mistra. Por isso que ela tá amostra. Fiquem atentos. Saquem suas armas. Ela começa a andar em direção a vocês. E eu começo a me afastar em direção ao resto do grupo. Eu, tipo, tomo a frente, assim, e falo. Que que ela tá aqui, velho? Ela levanta, assim. Mas ela tá com todas as patas no chão. Tipo, ela adora não demonstrar uma ameaça pra vocês. E ela encara vocês, assim, sabe? Vocês vêem os olhinhos dela. Todos os olhos dela tem vários olhos, né? A Maranha tem muitos olhos. Encarando vocês com um ar de curiosidade, assim. As mãozinhas se mexendo. Que ela faz os obstáculos. O atento, assim, de trás do Atila, sabe, assim. O Atila é na minha frente. Eu boto a cabeça de lado. Acendo por aranha. Oi? Você entende o que a gente fala? Ela levanta a patinha dela. Cumprimenta você, assim. Eu estendo a mão, tipo, assim. Atrás do Atila ainda. Mas eu estendo a mão por cima do ombro dele. Pra, tipo, cumprimentar a aranha. Ela dá um pequeno passo pra trás, assim, quando você estende a mão, assim, um pouco assustada. Eu abro a mão. Pra mostrar que não tem nada. Quando ela vê que isso parece ser uma ameaça, ela se aproxima. Levanta a pata gigantesca dela. E vai em direção a sua mão bem devagar, assim, sabe? Eu vou devagar. Porque eu tenho mais medo dela do que ela tem medo de mim. Até que ela toca na sua mão, assim. Os olhinhos dela encaram seus olhos. Os oito olhos dela encaram seus dois olhos, assim. Vou ficar confuso olhando pra todos os olhos, né? Eu falo, então, parece que ela não é uma ameaça. A gente tem alguma coisa aqui que a aranha come, gente. Gente. Tá, que não seja a gente. Que a gente tem aqui. A roca começava a ter as asas, assim, como se fosse um inseto. Tô fazendo achar com os braços. Oh, oh. Eu olho pras teias, assim. Tem alguma coisa presa, dá pra ver ou não tem nada? Tem alguns pombos aí, alguns pássaros médios, sabe? Bom, a pegar a coisa da teia dela deve ser mó ofensiva, né? Tipo, tirar a comida do prato dela. Então, eu acho que ela não tá com fome. Senão, ela comeria todo mundo aqui. Mas, certo, mas com fome ela já tinha dado uma jantada nesses pássaros. Enquanto vocês ficam... Enquanto vocês ficam... Enquanto vocês ficam com a aranha, eu vou dar uma olhada na fonte. Tudo bem. Eu vou tentar estabelecer algum tipo de comunicação com a aranha. Tipo, quando você se aproxima da fonte, Tarell, a aranha olha pra você, assim, e aproxima meio que, tipo, ela não tá indo de maneira pra te atacar, mas ela tá indo como meio que, tipo, tentar parralar o seu caminho, sabe? Colocar uma pata na frente, assim. Hum, eu olho pra ela e... A gente já entende o conceito de tributo? É, eu aponto pra fonte e fala. Algum problema? Ela aponta pra fonte, aponta pra ela. Sabe, aponta pra fonte, aponta pra ela com a patinha. Mas a fonte é dela. É sua, então, a fonte? Cadê a presa da lua? Chama a presa da lua ali. Eu acho que a gente precisa, sei lá, eu acho que ela já, ela bebeu na fonte e entendeu o conceito de tributo, de propriedade. Ela é uma capitalista, essa filha da fonte. Eu pergunto pra ela, você pode me deixar beber um pouco dessa água? Ela não entende seu idioma, eu acho. A presa da lua fala, as criaturas que bebem da fonte não aprendem a língua naturalmente. Para aprender a falar, elas precisam comer alguém que fala. Ah, só comendo. Vocês estão comendo. Eu vou olhar pra presas da lua, assim, tipo, interessado. Vou olhar pro resto do grupo pra ver se só eu fiz a conexão. Eu tô de acordo. Presas da lua, você vai ser um belo jantar. Quando a gente começa a oferecer as pessoas pra tributos, eu viro pra ver a presa da lua e pergunto, precisa ser uma pessoa inteira ou só parte dela? Bem, o cérebro já serve. Eu comi uma pessoa inteira, mas eu tava com fome. E ela é uma criança, então ela é pequena. Esse lobo, ele não tá julgando o caso dele, sabe? A gente tá tentando não acessinar brutalmente esse lobo, mas tá difícil. Ele tá muito ferido ainda, o presa da lua, o Caio, tá, né? Tá muito ferido. Cara, deve ter outro jeito. Não deve ter outro jeito, não é possível. Ele que entende assim, o preso da lua, que tem que comer a gente. A gente pode, é uma área inteligente, a gente pode lentamente ensinar o nosso idioma pra ela, só que é algo demorado. Deixa eu ver se eu tenho linguística. Alguém vai ensinar no certo? Não, é uma língua ainda, né? Mas eu vou tentar falar pro Mímica, mas Mímica é meio limitado, não se consegue demonstrar. Como você conseguiu acessar a fonte presa? Não tinha aranha quando vim aqui. Se a aranha comeu ro, ela fica falando ro, ro, ro também? Não, ó. É, comunicação e o ro não serve pra muita coisa. É tudo fazer fazer sinal pra aranha perguntando se ela entende o que a gente fala. Bem, ela olha as curiosas, sabe? Ela é muito curiosa pra você assim, com os olhinhos. Tipo, parece que ela tá curiosa do que você tá falando, mas ela não entende o que você quer dizer. Ela aponta pra vocês, assim, com a patinha dela e aponta pra longe, assim, onde tem montanhas lá fundo. Aponta pra vocês e aponta pra montanhas. Então, ela quer que a gente vá pra lá ou ela acha que a gente veio de lá? Ou aponta pra ele e aponta pro céu? Ela olha pro céu, assim, olha pra você. Ela aponta pra ela e ela aponta pra árvore. Eu aponta pra mim mesmo e falo Niven. Ela aponta pra ela mesma e mexe as landíbulas de forma a formar um som assim, muito difícil de entender, assim, ela... mas depois de tentar verbalizar na linguagem de vocês parece ararague. Achei que fosse caraguague. Não, ararague. Aí é muita cara de pau. Ela... não é ela aponta pra falar ararague, sabe? Mas é uma boa verbalização na linguagem dela. Aí, então eu falo ararague? Ela olha pra você, assim, ararague. Ararague. Mais alguém sabe o que fazer essa situação? Por quê? É... eu vou encarar o ararague e faço sinal com a boca e pergunto fome? Ela aponta pros passarinhos e fala aponta pros passarinhos e sua barriga mexe na barriga e se sabe com a cabeça cheia. Eu imaginei se ela tivesse com fome ela já tinha com medo de nós. Eu aponto pra fonte e faço sinal pra deitar bebê. É... posso beber água? Ela coloca a pata na frente assim, sabe? Ela não fala não porque ela não tem a coisa de não, né? Tipo, a cabeça não é não pra ela. Mas ela leva a sua frente meio que bloqueando o caminho, sabe? Conta pra ela. É... Tá bom. Então o próximo vai ser uma sequência de sinais. É... Vou tentar assim... Eu aponto pra fonte fazendo BBB e o sinal de balanço as vão dizendo e pergunto por quê. Ela aponta pra... uma arma do Atila que tá bem grande na frente. Quer você usar o machado? Sim, tem machado, tem espada e tem... Ele aponta pro machado e aponta pro Atila. Daí ela aponta pra fonte e aponta pra ela. Eu guardo o machado. Ela apanha... Ela faz um respalme Ela aponta... Ela aponta pra... pro seu arco e aponta pra você. Aponta pro... Sei lá... Que arma você usa? Nenhuma, né? Você tem alguma coisa, Niven? Uma arma? Eu tenho alguma coisa. Eu acho que é um arco que eu uso muito mal. Ela aponta pro arco e aponta pra você. Ela aponta pra fonte e aponta pra ela. Então, a fonte é a arma dela, o que ela usa pra caçar. é uma fonte de água no meio da planestra. Então, criaturas devem procurar ela. Então, ela quer uma cara. Tá bom. Eu... Tá, eu vou tentar uma... Peraí, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar minha espada e meu arco colocar no chão e vou tentar tipo... E... Vou mandar o Tyrell afastar pra eles me obcer e mandar mentalmente, mandar ele prestar atenção e tomar cuidado e refaço o sinal pra beber se eu posso beber água de novo agora. Ela põe a pata na frente, olha pra vocês, conta pra ela. Tipo, ela não sabe, eu não sei como verbalizar essa em límica, sabe? Mas, aparentemente, ela não... a fonte é dela, sabe? Ela não vai deixar pessoas abrindo de graça. Ela já entendeu o conceito de tributo, essa desgraça. A aranha é desgraçada. Acabou de ficar inteligente. É, foi o que eu entendi. Ela quer caça, entendeu? Ela quer alguma coisa... Então, eu vou lutar uma coisa, eu pego um cristal de Cristina que eu tinha tirado da mina, mostro pra ela e pergunto, e faço o seguinte, eu ofereço o cristal e depois faço e depois eu refaço as sinais perguntando se eu posso beber da fonte. Ela olha o cristal assim, você vê os olhinhos dela, todos eles crescendo assim, olhando no cristal, sabe? Todos eles assim, todos encantados. ela vai com a mandíbula assim, em direção a sua mão pra pegar o cristal. Você deixa? Tudo bem, deixo. Ela pega o cristal e ela engole. Então, agora eu pego o sinal de novo, eu faço o sinal de novo, eu posso beber água? Ela aponta pra água assim, meio que tipo, abrindo o caminho, sabe? Beleza, eu vou tomar um, eu vou beber um pouco, se eu pegar fogo um prazer conhecer vocês. Fogo? Com água? Que porra da merda! Ah, sei lá, é uma fonte mágica, posso virar pedra, posso virar fogo, posso virar um dragão de três cabeças pra rolar qualquer coisa. Vamos lá, estou preparado. Tá, eu vou até a fonte e bebo um pouco da água. Assim, você bebe a água, a sua, a primeira água é bem fresca, assim, sabe? Aquela água, aquela Coca-Cola gelada, assim, num dia quente, chega em casa, abre a gelada, fica com a gelada gostosa, assim, a sensação que você tem, é uma água muito refrescante. Não tá quente, necessariamente, aqui, mas ela tem uma sensação de frescor, assim, absurda. Você vai tomando ela e parece que o mundo à sua volta começa a ficar mais claro, sabe? É que você consegue começar a enxergar melhor as coisas, a sua mente, começa a, todos os distúrbios, os problemas que você tem de atração eventuais, barulhos estranhos, mas você consegue se concentrar de uma maneira absurda. sente-se igualmente mais clara do que ela jamais esteve, sabe, na sua vida. Você tá, por um tempo, com um bônus de mais 4 inteligência. Basicamente, você ganhou a magia lá de... como chama essa magia? Você ganhou a inteligência? O que é o seu nome da magia? Você ganhou a coruja, né? Você tá com... Você tá com... Você tá com essa... Você tá com essa magia, né? Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é o seu nome da coruja. Foxcunning. Eu acho que é a artista da Rapunzel, hein? Exatamente, Foxcunning. Você tá com essa magia. Por um pouco, por um tempo. Dura... Uma meia hora, aí. Entendi. Tô com uma escota de inteligência. Eu volto pro pessoal e explico pra ele... E explico pra eles o que aconteceu. A gente descreva a sensação de percepção, inteligência. E explico pra eles que é por isso que a aranha consegue entender a gente tão fácil. Você vai ficar bebendo tudo dessa água, praticamente, vai ser um gênio agora. Eu vou até o... Você tá sentindo bem? Como é que você tá se sentindo? Hum... Tá doendo alguma coisa? Não. Até agora, nada. Enfim, eu... Sinto como se eu tivesse... Eu sinto como se ficasse... Talvez se fosse fácil pensar. Como... Se eu conseguisse me concentrar mais. Se eu beber essa água, então eu vou entender o que o Nidhi fala. Eu vou olhar, é que é mais ofendido. E vou lá beber a água, Kai. A aranha é que vai na sua frente, assim, sabe? Você ainda não entendeu, né? O negócio do capitalismo. Ela aponta pro Alder, ela se reponta pra barriga dela, aponta pra você, e ele aponta pra ela. E aí? E aí? Que eu vou ganhar. Eu devo ter a pedra de Cristo aqui, eu vou com ela, sabe? Ela pega a pedra, assim, olha com bastante aflito. Novamente, come a pedra, e aponta pra você a... Gente, a gente já sabe que bicho que consome Cristo fica esquisito. Por que que vocês estão dando Cristo pra esse bicho? Mas ele vai ser o nosso bicho de Cristo de estimação. Pra eles pensam que a copulana aprenda a falar e a gente consegue se comunicar melhor. E pensa bem, ela poderia estar matando a gente agora, mas não. Mas não, ela está extortindo a gente. Bebi a água lá, Caio. Já tá saindo. Mesma coisa. Beleza, pega... Aproveite e armazena um pouquinho lá pra mulher que virou lobisomem. Então, eu pego o cantil, posso pegar... Eu vou pegar o cantil. Pode, pode pegar o cantil. Pode pegar um pouco do cantil. Beleza. Enche o cantil. Quanto de água, assim, necessário? Um golinho? Tem isso? Um copo de água é o suficiente pra deixar você ser feito aí de ficar mais inteligente por um tempo. Eu sinto que o mundo tá mais claro. Alguém quer beber um gole aí? Rô? Lina? Rô? De repente, a aranha olha pra vocês, olha pra fonte e fala Água! Ela vai aprendendo o nosso idioma. Rô! Rô! Aí eu aponto pra água! 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 Ela fala Rô! 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 Rô aponta pra água e fala Rô! Rô! Aponta pra Nivem e fala Rô! Rô! Aponta pra aranha e fala Rô! Eu não entendi Rô! Rô! Ah, a gente vai ficar a gente inteira nessa conversa. Bem, eu acho que a gente devia se despedir da aranha e deixar o lobo de prata aqui pra ela aquele lobo maluco que tentou nos matar pra ela comer. Aí talvez a próxima vez que a gente vier aqui ela vai poder falar e a gente vai poder entrar em uma coisa em outra fonte. O que vocês acham? Olha, eu acho que a gente ganha... eu acho que isso está moralmente errado. Não estou tentando fazer o que eu estou apontando o fato. Mas o... Bem, mas o lobo tentou matar a gente. Se a gente soltar ele ele vai voltar de novo com... Sabe de que jeito ele está de novo, não é? Sim, mas a gente fez um acordo com o lobo. Ele ia trazer a gente aqui e a gente ia soltar ele, não era? Não, a gente não ia matar ele. Ele ia trazer a gente aqui e a gente não ia matar ele. Ah, é, tinha esquecido. E outro? Se a... E outro, a Aranha vai ficar inteligente. Se ela ver que a gente não está cumprindo acordo, ela não vai querer fechar com a gente. É, verdade, tinha esquecido esse acordo. Ah, então, é, tem razão, tem razão. Você está no lobo. Ele, ou a gente pode ser muito advogado e dar ele para a Aranha porque ele não é a gente que vai estar matando ele. Eu acho que isso é um bom caminho. Acho que não é uma boa ideia. Não sei. Esse tipo de Arapuca, eu acho que não é uma boa ideia. É, só sei que a caridade legal é muito ordem e maligna. É. Deveras, meu caro. Ih, agora estou até falando deveras, olha só. Olha só. Olha demais, tem um detalhe que a gente não está considerando. se a Aranha ganha a capacidade de falar quando comeu o lobo, ela também pode ganhar as memórias e a capacidade de ser lá mais do que do lobo. E se assim, ela pode saber que a gente enganou o lobo e pode ver a gente como inimigo. Bem, a gente conta a verdade. O lobo tem a vida salva porque não nos trouxe até aqui. ele sabe que o efeito é temporário? Oi? Olha... Sabe que o efeito é temporário? Dá inteligência? É. Assim, é, mas se a criatura tomar essa água por anos, talvez, eles adquiriram inteligência maior, sabe? Pô, quero muitos cantinhos dessa água. Vou olhar para o lobo. Quanto tempo você bebe dessa água? Desde que sou um pequeno filhote. Quanto tempo você já consegue ficar sem beber essa água sem perder sua capacidade intelectual? O que é capacidade intelectual? Aparentemente não muito. Alguém dá um pouco de nada para ele. É, a capacidade de falar com a gente, de nos entender e você entender a gente. Eu bebo da água uma vez por semana. É, já é um tempo razoável. Eu acho que a gente vamos fazer o seguinte, solta, a gente desce outro lobo. Se ele for cair na teia da aranha, o problema é dele. Então, outra tecnicalidade. A gente falou que não ia matar ele se ele trouxesse a gente aqui. A gente não falou nada quanto apreender ele. E ele matou crianças, ele mesmo já disse. e então, oi? Eu fui pensando contra a origem dessa fonte. Eu vou continuar a detectar magia. Tem uma pequena aura de transmutations alando, uma moderada de transmutations alando dessa fonte. Você percebe que tem runas mágicas por todo perímetro da água, assim, sabe? Isso que eu queria saber. Bom, existem runas gerando essa magia. Quem fez, eu não sei, mas eu precisaria examinar de perto e eu não estou disposto a dar algo valioso por um efeito temporário. Eu tenho um espelho? Deixa eu incorporar o português. devia ter um espelho provavelmente. Você tem cabelo sedoso, você deve ter um espelho. Aham, deve ter um espelho. Eu vou pegar o espelho e mostrar para Narrague. Ela olha o espelho assim, por um instante ela foge do espelho. Ela olha no espelho e vê a cara dela. Ela olha curiosa assim, sabe, para o espelho. Ela se aproxima do espelho com a mandíbula pega assim, fica se encarando, sabe? Imagina, uma aninha gigante com o espelho na mandíbula, se encarando seus outros olhos. Depois ela mexer num olho, mexer no outro olho, até tentando entender o que é isso, sabe? Ela está curiosa. Muito curiosa. Eu dou dois passos assim, tipo, na direção da fonte. Ela fala pode beber. A água está entendendo absurdamente rápida. Ela deve ficar deitada aí dentro. a água não precisa dar o lobo para ela. Gente, dar o lobo para... Dar um prisioneiro seu para ser comido é bem maligno. só estou dizendo. É, eu sei. Eu acho que depois de toda essa discussão é melhor soltar o lobo e deixar ele para o caçó. Se ele vier causar problema, na próxima a gente mata ele. Não, não é soltar também, não vamos ser caóticos também, né, gente? Vamos dar uma equilibrada nisso daí. Vocês estão muito caóticos e mal. A gente vai prender o lobo. O lobo comeu criancinhos que vieram com a gente. Ele já falou isso. Ele precisa ser julgado lá pela... Pelo São Goderê. Eu também acho. É uma... Eu acho que é justo. Então, ele está sob justiça. Tá bom. Ele só está vivo por isso. Porque nós decidimos que não não mataria. Sim, exatamente. Vai matar agora é uma contra-producente. Tá bom. Eu vou beber um pouco da água, né, e vou examinar a fonte, né, com detectar magia. Eu vou tentar, tipo, memorizar as runas para anotar ou anotar mesmo as runas se eu puder mexer na minha bolsa sem o bicho aloprar comigo. No momento, ela está muito concentrada no espelho, assim, sabe? Ela está olhando o espelho. Então, eu poderia anotar e, tipo, a organização delas o intervalo ao qual elas estão anotadas esse tipo de coisa. Se são runas que eu conheço, tipo, são runas mágicas usadas no continente de onde a gente veio ou são runas novas? Rola a nola de Arkane. Pode ser History também, se você tiver, mas acho que Arkane você deve ter. History, provavelmente, não. Sei não, eu estou de castro, focado em inteligência. Começa a brotar uma experiência esquisita. tem History e tem Arkana, o Arkana é maior, vai Arkana, mas como eu sou azarado, rola o History também, então. Falei, eu sou muito azarado, é foda. Se tem que rolar um dado, não é foda. Pô, mas tu tirou 19, cara. É porque eu tenho mais Death, aí o outro é só, 3 no dado. Nossa. É, é foda, cara. É, é foda. Assim, as runas, elas te lembram, sim, runas do que você conhece do seu continente, assim, sabe? Parece como se fosse uma espécie de versão muito antiga das magias que você conhece lá do Velho Mundo. Tipo, é como se você estivesse vendo, sei lá, um português muito arcaico escrito aí, sabe? Você consegue conhecer algumas palavras, algumas runas, alguns significados, mas não todos. É uma coisa... Parece como se você conhece, mas não 100%, sabe? Tem alguma... alguma diferença. Eu vou anotar as runas, ficar desenhando ali mesmo as runas, sem... sem estresse. Enquanto minha amiga tá... tá entrevistada com o seu novo objeto. Enquanto você tá escrevendo as funções... eu, né? Porque eu sou congelador de inteligência, então... mais quatro de inteligência pode vir a calhar. Enquanto você tá lendo as runas aí, de repente você nota uma runa que você conhece bem. É uma runa que... pra magia dracônica. É uma runa que vocês não usam no outro continente. Você sabe que existe, porque tem dragões lá, eventualmente, mas que não faz parte das magias do continente de vocês, sabe? Os dragões foram pra lá e levar nesse tipo de runa. Entendi. Deixa eu anotar pra depois passar, depois fazer uma palestra pra galera, botar todo mundo sentado e passar algumas horas falando sobre teoria arcana. E a aranha, depois de brincar com o espelhinho por um tempo, assim, ela coloca o espelho lá e tá com o topete agora, aranha. Meu Deus do céu. Ela fala pra vocês de onde vêm para onde vão. Eu falo pra ela, a gente montou uma cidade aqui perto e viemos aqui porque ouvimos histórias sobre Ih, cara, você não tem ninguém de imaginar por que a gente veio pra essa fonte. Bem, o lobo nos trouxe aqui, na verdade. É, mas por que a gente seguiu o lobo? Por que a gente mandou o lobo trazer a gente pra cá? Porque era um negócio chamado Fonte da Sabedoria, porra. Fonte da Sabedoria. É, a gente veio aqui buscar a Fonte da Sabedoria. É. Eu falo pra eles, a gente veio buscar a Fonte da Sabedoria que permitiu que esse lobo falasse. Ela aponta pra pata dela, assim, sabe? Apontando-se pra pata dela, olha pra vocês. Aponta pra você, Niven. Niven. Arararar. Aponta pra pata dela. Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Bata e pergunta, nome? Ela quer saber o nome de vocês. É o meu, eu Alden, e eu aponto... Foi malo. Atila. Apontando pra mim, Atila. Ela vem até você, Atila, aponta pro seu pé. Nome. Esse aqui é meu pé. Nunca vi dois pés antes. Quatro pés. Já vi. Nós somos de espécies diferentes. Você é uma aranha. Eu sou um humanoide. Ela tá olhando em volta, você vê o que fazer. Tá curioso. Vocês mais comida brilhante? Aqui não. Nós muitos. Podemos trazer mais, como a gente não tem agora, mas podemos mais tarde trazer mais, se você não permitir beber um pouco mais da água. O que você acha? Trazer comida brilhante. Beber da água. Você precisa de mais alguma coisa, além da comida brilhante? Alguém falar. Ela quer alguém que fale pra ensinar ela o nosso idioma. Rô, 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 rô. O rô, obviamente, não serve. Vocês podem deixar isso comigo, se vocês quiserem. Sangodele ensinará a aranha a falar. Tenho certeza? Ou a gente não tá aqui pra dizer, pra ser contra, então. Então você foi, você como nosso líder, tem que sacrificar, realmente. Concordo. Tá certo. É, tudo bem. E, que tal assim, o segundo andar aí fica aqui pra conversar com a aranha, e então a gente volta pra mina de Krista pra explorar o segundo andar e pegar mais Krista pra trazer ele pra aranha. Não, pelo caralho, meu Deus do céu. Tá, gente, a gente veio aqui pra explorar Krista. Se a gente ficar dando Krista pra aranha, sobra menos Krista pra gente. A gente não vai dar todo o Krista que a gente conseguir. A gente vai dar uma parte pra ela. Olha, quem sabe ela aprendendo a falar com o Sangodele, a gente não pode negociar de outra forma. Exatamente. Melhor assim, deixa o Sangodele ensinar o nosso idioma, e a gente vê o que que a gente conversa com ela depois. É só ele baixar o espírito do Jato. Sim, eu não vou falar isso. Sim. Vocês estão, aparentemente, com a vida reduzida e talvez os dias gastas. Não queriam dormir aqui, enquanto conversamos com a aranha à noite, para ensinar o nosso idioma? Pode ser, passar a noite aqui, eu acho que parece... O pior é que essa ideia não é... Não, é de tudo ruim. Eu faço a minha primeira vigia aqui. Ok, então... Beleza, Sangodele, já que eu vou ficar aqui, você conta, ensina pra ela enquanto eu toca, e você faz em forma de música. Quem sabe ela não aprende mais... Mas eu não disse que está a aranha tocando uma harpa de teia, né, com vocês. Beleza, eu vou ensinar também, vou pegar meu violãozinho, e com isso eu vou ensinar também a minha aranha a tocar música. O projeto é construído no grupo, né, pra ela virar um companheiro, ia ser foda. Beleza. Bem, vocês fazem o acampamento aí, montam um túnel de vigia. Nenhuma criatura é tolo bastante pra se aproximar desse local com a aranha gigante, sabe? Talvez o T-Rex, se ele estivesse por aqui, mas ele não está, infelizmente. Então, a melhor vigia que vocês têm é a aranha gigante aí. Então, não é que a traúda chega perto. Vocês montam uma fogueira, comem alguma coisa, ela comem alguns bombos e tal. Todo mundo vai beber da água, ela deixa vocês compartilharem água com ela, então se sentem exigentes. Mas, vocês percebem que eu é feito assim, em um almo estranho, enfim. O que é? Alô, 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 acho que é o Calme. Tá bom. E vocês percebem que beber da água pra vocês, de maneira geral, não vai fazer vocês a longo prazo. Há pouco tempo, vocês podem levar um pouquinho de água com vocês e tal pra beber. Basicamente, vocês têm uma poção de poxcanning com vocês, pode levar com vocês sem problema nenhum. Mas, vocês beberem a água, não vai fazer efeito agora. Se falarem, sei lá, anos bebendo a água, talvez faça o que é feito. Ou talvez, se falarem, uma criatura que é inteligente pra beber água aqui e tal, coisa de anos pra deixar alguém inteligente de verdade. Mas, depois de uma noite dormindo aqui, outro dia, vocês acordam, salçam o doelê discutindo filosofia com a aranha. Aí você recuperou a vida? Sim. Todo mundo recuperado, vida inteira. Quer entrar aqui, Herbert? Seu personagem acabou de ensinar uma aranha a falar. Pois é. Sim, cara, a gente precisa dessa interpretação, cara. Deixa eu mandar aqui no chat, se chegou, eu não sei quanto é o atraso. Bora. Bem, enquanto o Herbert vai entrando aqui, você arruma no overlay, eu vou pegar a água. Então, voltamos em, sei lá, três minutinhos, beleza, pessoal? Vou pro Herbert entrar aqui. Já volto rapidinho. Beleza. Alô? E aí? E aí? Olha aí o nosso druida barra mago barra guerreiro. E aí, Herbert, que nível que eu tava o segundo, né? Oi? Que nível que eu tava o segundo, né? Boa pergunta. Deixa eu tirar o som aqui, mano. É... Quinto. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, voltei. Boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza, todo mundo aqui? Podemos continuar? Sim Beleza, então vocês acordam e estão lá Para o Delê discutindo filosofia com a aranha A aranha fala Muito interessante o que vocês me ensinou durante essa noite Realmente, vocês criaturas de duas patas são muito inteligentes? Nós criamos um monstro Na verdade, vocês apenas transformaram uma criatura inteligente E uma criatura inteligente capaz de se comunicar Não sou um monstro Não, é uma forma de falar, é um ditado Não, entendo, tipo algo mole, pedra dura, tudo bate e tem que fura, é isso? Não complica Uma citação Bem, Niven O seu Adoreme disse que você é capaz de usar palavras mágicas e gestos Lanças mãozinhas assim Para criar efeitos mágicos, é verdade? Bem verdade Hum Será que eu poderia aprender esse tipo de maçanha? Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que sabe fazer o que faz estudando Eu tenho um pacto com poderes superiores Entendo Uma coisa Algum de vocês poderia me ensinar alguma coisa do tipo? Eu fiquei interessado nesse tipo de energia arcana O vento é aqui Bota as duas mãos em conjunto e lança um vento para cima O vento é aqui Vejo que o seu amigo Vocês tentaram ensiná-lo a falar alguma vez? O vento é aqui Ele veio assim de fábrica e a gente só aceitou Em retrospectiva agora parece realmente que nós falhamos nesse aspecto Bem, pela maneira como ela fala com vocês, segundo lei e tal Se você não te entenda com ela Você percebe que ela tem uma inteligência muito acima da média humana Assim, sabe? Muito acima da média humana Você chuta aí pelo menos um 16, gente A inteligência essa aranha tem É, tá muito acima da média do grupo Quem diria Que o meu igual seria uma aranha E ela vai falando pra vocês assim Bem, vocês têm uma missão para este mundo, não estão? Expliquem melhor essa missão de vocês Alguém se lembra? A gente veio aqui A minha missão é só contar a história da missão deles Então não deixa eles quebram É Eu sou um enfocador Eu e meu companheiro Estamos aqui Viemos para a capa A gente pensa que mais conhecimento mais Melhor as nossas habilidades Melhor as minhas habilidades Vocês acham que Essa magia Que vocês tanto falam E aparentemente Permeia Essa fonte E me dá inteligência Existe em outros locais Assim Continente? É possível? É uma possibilidade Talvez com efeitos diferentes Ela começa a coçar a cabeça assim Bem, se não se importa Eu gostaria de ajudar vocês a encontrar este tipo de ruínas e artefatos Eu explorei muito esta região e conheço outros locais Nenhum deles é uma ponte com água de sabedoria Mas são coisas interessantes Bom, é isso Vocês podem nos ajudar É Espera aí Deixa eu só falar uma coisa Desculpa aí É uma Eu gosto Eu escrevo Eu falo pra ela sobre a urna A urna Quer dizer que a gente Encontra na cidade E pergunto pra ela Já vê alguma coisa parecida com ela Existem ruínas Dentro da floresta Onde criaturas Que se assemelham com Corpos Andam São criaturas Que não saem à luz do dia Criaturas que Às vezes Apenas de ver as distâncias Eu tenho cara frios Elas existem E esse tipo de Arquitetura Que você descreve Dessa urna A arquitetura Prata certa Ou saiu de ler Sim, sim E Deixa eu perguntar É a primeira As pessoas Que você vê Aqui na fonte Sim Eu já vi criaturas Eu já vi criaturas Grandes De duas patas Andando por aí Mas elas eram Como posso dizer Feias Vocês não são feios Pois Que ela ia ver Com o seu estético Obrigado Você também Suas cores Super combinam Com o ambiente Obrigado Ela mexe o tupetinho Dela Que ela fez Tá usando óculos Agora Porra Haja lente Ia ser irado Olha que eu conheço Algumas chavosas Que usam Uma quantidade de lentes O suficiente Maravilha Maravilha Bem Ah Bem Vocês estão convidados Para beber de minha fonte Quando quiserem Vocês me deram o dom da fala O que seria o dom da água Afinal de contas É um copo de água Nesse naranhei Não é mesmo? A bola é pra você Nivem Uma piscadinha Com os leitores Bem verdade O ditado se completa Mas É melhor Abster Devedor Eu agradeço E se precisa De qualquer coisa Eu fico feliz em ajudar E se Rô beber a água Ele vai aprender a falar? Rô Eu acho que isso é mais Um voto religioso Do que uma incapacidade Intelectual Um acessado Dá um Dá um Dá um Gole pra água Errou Porque ele anda e fala Vai ver bom aí Oh Mete o pé na jaca aí Oh Então Ararag Você já sabe mais ou menos Onde fica na acessada? Sim Seguindo o rio A perto Onde ele encontra O O grande rio salgado Mar Eu acho É isso né Ela olha e volta Assim É a mar que chama? Sim É o oceano É o oceano Do que o mar Ah o oceano Muito interessante É Tenho certeza Que se você Quiser ir lá E Ver como as coisas são Talvez Morar lá Ou alguma coisa do gênero Tenho certeza Que a nossa sociedade É aberta Suficiente Para aceitar Uma criatura Tão inteligente Quanto você Se já estava Discutindo filosofia Com o São Godelê Conhece os conceitos De bem e mal E Conceito de lei Então se você Seguir as As regras Que norteiam Nossa comunidade Não tem motivo Algum para você Não ser bem-vinda Lá Caso deseja Claro Eu acho que gostaria Assim de Estar entre pessoas Inteligentes Aqui na floresta Não tem muitas companhias Para conversar Ou Coisa do tipo Eu fico pensando Talvez com sua ajuda Nós conseguimos É Domesticar algum tipo De animal nativo Para nosso interesse É por ser um Suprimento estável De comida Ah O Sabildo ali Falou sobre algo Conhecido como Agricultura Fiquei interessado Nesse conceito É mas envolve vegetais E eu não tenho certeza Se a adaptação mágica Causada pelo incremento Anômalo de inteligência Gera uma modificação Tal Que você passa A conseguir consumir vegetais Entendo Bem Talvez algo do tipo Precisamos plantar animais Não sei A gente chama de pecuária A gente não planta Mas a gente cria Assim também Pecuária Hum Entendo Entendo Podemos fazer algo do tipo Muito mais prático Que fazer uma teia E esperar os fomos caírem Bem É mais prático Eu falo Falo para o grupo Então Nós vamos Seguir para Mina de Crista Ou vamos para o Local onde está Aquela urna O que vocês acham Se vocês querem A minha opinião Vão para a Mina de Crista Primeiro Você quer ir com a gente Bem Eu não posso Entrar lá Eu acho Eu sou Gigante É grande Mas pode ser Companhia Para o caminho Até lá A gente pode Conversando Se afastar da fonte Tem certeza que você pode Se afastar da fonte Por muito tempo Se fica sem Ler água Por muito tempo Você não perde Inteligência Bem Me afastei por alguns meses Já E Continuo aqui A gente leva Água Em alguns reservatórios Não adianta A água A água perde os efeitos Quando se afastar da fonte Não é a água Que é mágica E sim A fonte Sim Tem as bundas É porra Então nosso amiguinho Lobisomem vai ter que vir aqui Na verdade O nosso amiguinho Lobisomem Ele consumiu Criancinhas E ele provavelmente Vai Não Eu não Eu não estou falando Dele Eu estou falando Dela Da Nossa querida Lá Que virou Lobisomem Não sei Acho que não Acho que não Acho que não Acho que não Não falei não Ah é No caso Eu estou falando Da Ariane O que eu estou fazendo Para calma Agora estou fazendo Desenhos No chão Quem está desenhando Isso aqui É o rouco? O que é isso? Uma torre com Bem Bem Aranha fala Para onde vamos Então meus caros Vamos para a Mina de Cristo Vamos para a Cidade Desde que a Lina vá cantando Suas histórias Do caminho Eu vou com vocês Bom Vamos para as Mina de Cristo Então Para resolver Alguma coisa Matar dois Coelhos Com uma saída Só Eu acho Ótimo Que instrumento Você toca Lina Eu me esqueci Qual é o nome Daquele instrumento Que parece um Violão Que o Bardo Usa Banho Mira Bandolim Bandolim Tem tantos Ah Coloca o bandolim Será que eles Poderiam me ensinar A fazer alguns Acordes Eu fiquei interessado Em música Também Será que você Consegue Fazer som Na sua T Posso tentar Fazer algo Do tipo Talvez Passar uma aranha Arpista É realmente Faz sentido Mas a falta Que um Poligário Apositor Vai fazer Eu tenho uma coisa Melhor Para você Eu vou usar O truque Invocar Instrumento Musical E eu vou Invocar Uma flauta Para ela Isso aqui Eu acho Que vai ficar Melhor Para você Imagino Ela pegando A falta Com as duas Mandíbulas De aranha Sabe Como eu faço Para tocar Me ajude Ela dá Com as patrugas Dele em cima Para apertar O rosto Seria uma ótima Tocadeira De bateria É verdade Você sopra Ela Naturalmente Você nem ensinou A tocar nada Ela só pegou A melodia Ela é muito Mais inteligente Ela compôs A ala branca Para isso Tipo isso É realmente Mais natural Acho que Ela já está Tocando melhor Do que muito Barro Do que eu já vi Por aí Sem dúvida Bem Vamos então Para onde vamos Para a mina Ok Vamos então Bem Eu conheço Um atalho Para a floresta Me sigam E vocês Seguem até a mina Nossa A liquideia Hoje No mundo Por aí 30 de calor Teve um pequeno problema Que o Roll20 mudou Como funciona A parte de mapa Dele Perdeu todos Os lugares Revelados Que tinha Eu nem sei Como vocês estão vendo Isso aqui Quanto carregar Não estamos vendo Ainda não está carregando Para mim Está terminando de carregar Beleza Agora carregou Eu só estou vendo Três bolinhas Quatro O ouvinte zoou tudo Aqui Porque mudou O esquema De ação dele Ai ai Se a gente anda o mapa Anda o claro E o escuro Olha se funciona Você está colocando O novo Ou está usando o velho Eu acho que o velho Já não funciona mais Funciona Ainda funciona Eu não achei a opção Para militar Eu lembro que tinha Um negócio escrito Tipo Dia tal Vai deixar de funcionar Eu acho que chegou No dia tal Ah só se foi hoje Porque da última vez Que eu usei Eu usei Quando foi Eu acho que assim Eu acho que em mapas antigos Segunda consegue usar Talvez Mapas novas Eu acho que não Mas aqui não tem nem A possibilidade de mapas antigos É aqui Cara Que já era Tudo deve ter mudado Hoje Bem Vocês estão aqui Na fonte de sabedoria Onde que é o bagulho De andar de vocês Tinha um Que eu dou pra andar Perdi Estou aqui Não sou Não lembro Porque eu não lembro O que que era Vou pegar uma Uma tocha Beleza Vocês veem essa tocha Eu estou iluminando o mapa Está ficando marcado Os lugares Onde ela passou Sim Beleza Então vou tentar Devagar esse mapa Para revelar Aqui o caminho Para vocês Que você tinha revelado Antes Está bem devagar Caramba É isso Porque esse negócio Novo Ele Está assim Aí eles Liberaram A tiro Enquanto não ajusta Mas esse negócio Aqui De Esse mapa É grande Esse mapa É complicado Beleza Então vocês estão Seguindo o caminho Aqui Pela floresta Jesus Rapaz Que difícil Esse mapa Tipo Eu movo ele Ele fica uma Sei lá É só ficar no Marcadinho O caminho Para vocês Está aparecendo Beleza Essa é a ideia E aqui Vocês chegam Finalmente Na Mina de Crista Não Eu entrei aqui Na minha campanha E ainda está funcionando Que coisa Aqui não tem opção Para mim É porque Você se lembra Que você tem que mudar A aba Tem o Dynamic Lighting E você muda a aba Para o Page Detal E aí lá embaixo Quando você habilita Ele automaticamente Desabilita O novo Ah entendi Eu acho que Eu acho que Desabilitado Isso aqui No mapa Por isso que aconteceu Tinha desabilitado Ele está muito pesado Acho que eu desabilitei Isso aqui Por isso que não está funcionando Bem Se chegar aqui Na mina de Crista Não é porque eu usava De navegação Aqui para vocês Beleza Cá estão vocês E o caminho Foi uns dois dias De viagem Mais ou menos E vocês foram Caminhando Com a Aranha gigante E ela foi ficando Cada vez mais sábia Enquanto caminhava Com vocês Até quando ela chegou Aí Ela já Falava apenas Falava as eruditas E falava mais Em um idioma Andeu ela Ficou com vocês Andeu com vocês Nossa Ela tem que pegar Os Números de idiomas Que a inteligência Ela permite Como é Aprendendo Beleza Deixa eu colocar Aqui Beleza Está faltando Alguém aqui Está faltando Acho que O Cadê 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 A 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 Sı A São Todos Cês Aqui Então Tem A Pô, essa aranha foi melhor, foi um achado. O negócio é ensinar nível de guerreiro pra essa aranha e convencer ela na caderneta. Essa aranha é pendurada lá na taverna. Calma gente, não vou me estroposar. É, eu agradeço a aranha e aviso ela pra tomar cuidado que tem umas criaturas perigosas nessa floresta. Se você conseguir qualquer coisa, é melhor você voltar pra fonte. E é só isso, ele pula pra entrar na caverna. Se a gente deixar um livro sagrado do Dizzy Drew, na hora que ela sair e sair, ela já tá satanagem de cã. Pô, deu um machado pra ela, ela vai se tornar a melhor bárbara doido. Beleza, então vocês entram aí na caverna. A gente precisa entrar aqui, então não tem tanto segredo, se já exploraram ela, é meio de boa. Eu sei que tem dois de vocês aqui, tem um atlas gigante aqui. Beleza, então podem andar, gente. Vocês lembram onde ficava o caminho mais ou menos? Ficava por aqui, ó. Bem, eu vou na frente de qualquer perigo. Ah, não enxerga. Logo eu que enxergo no escuro, não tô enxergando, gente. Peraí que eu tenho que te dar visão, então. Eu tô bem perdido também. Eu tô dando voltas e voltas aqui. Ou eu tô correndo com os braços pra cima, de um lado pra outro. Assade, limite, limite, limite. Agora você deve tá vendo. Ho, 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 tô montando pra cá. Ho. É, agora parece que eu tô. Ho, 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 ho. Eu acho que tem que pegar uma dessas tochas aí com a gente, né? Pode levar a tocha, nem consigo carregar a tocha, eu acho. Beleza. Eu não vou ter de luz, né? Rô tá sentado lá na frente, em posição de Lotus. Ho. Estou tentando me achar, mas eu não estou achando. Você tá lá na frente, acho. Alguém tá te puxando. Puxei você. Caralho, eu vou estar lá na frente. E aqui tem uma escada que desce. O segundo nível da dungeon. Tipo, essa escada aqui, essa dungeon aqui, vocês não se lembram dela. Ela era de toda água meio rústica. Uma mina foi criada basicamente por mineiros, por isso que eles escavaram por aqui e tal. Era uma cavelha natural que foi escavada. Essa escada aí que desce, ela é de pedra. Ela parece muito antiga. Então ela não foi alguma coisa que foi escavada a esmo ou natural. Ela foi construída. E ela parece ser muito antiga. Vocês vão descer por a escada? Dá pra... Como é que a gente vai descer? Dá pra descer como? É filho indiana ou... Um de cada vez. Um de cada vez. Filho indiana. Quem enxerga melhor no escuro. Ah, estamos de tocha, né? Estamos com as tochas. É, cadê as tochas que falam nisso? Tem uma aqui. Tem uma aqui. Bem, e vocês começam a descer esse caminho aí. Tipo, o ar aqui é um ar meio estagnado. Com aquele cheiro de minério, sabe? Aquele cheiro de equímicos que são usados pra extrair materiais. Mas é cada vez que vocês dão um passo mais pra fundo, mais pra fundo, né? Vocês começam a sentir um cheiro de ar estagnado, sabe? Um cheiro... Ah, de um ar antigo. Um cheiro... Como se o ar não se metisse há muito tempo. Não é nenhum cheiro bom, nenhum cheiro ruim. É apenas um cheiro de sagnação mesmo, sabe? E vocês vão descendo. Como é que não circula? Um lugar fechado, né? Vocês vão descendo, descendo, descendo. E a cada passo que vocês dão, o negócio é profundo. Vocês descem aí talvez uns 50 metros. Vários nesses de escada. E quando vocês chegam lá embaixo, eles começam a ver uma luz azulada. Tipo... Lá na frente tem uma luz azulada muito forte. Gente, eu acho que tem um retorno muito forte. Acho que é do caldo. Música forte, mas não tem nem música aqui, gente. Não, retorno. Eu tô me ouvindo pelo seu microfone. Acho que resolveu. E vocês vão descendo, descendo, descendo. Até que a escada se torna um pouco mais ampla, né? De modo que seja possível duas pessoas andarem por lá, por vez. Até três em alguns pontos. E é um chão de pedra liso. É uma pedra esculpida. Não é uma pedra, tipo, simples, né? Uma pedra rústica. E tem uma certa luz azulada forte vindo de lá. E vocês terminam de descer. E vocês veem uma cena... Muito diferente do que vocês podiam esperar ver aqui. Vamos lá. Holy shit. Cara, vocês estão... Em um local, assim, fantástico. Tipo, toda a pedra aqui é perfeitamente polida. Limpa. Mais limpa do que talvez os castelos imperiais lá do banheiro, como vocês conhecem. Tem vários pilares aí. Todos eles com detalhes lindos, cheios de runas e pequenas inscrições. Aqui na frente... Vocês estão vendo aqui na frente, não sei qual é a visão de vocês. Vocês conseguem ver aqui na frente? Pra ver tudo, quase. Aqui na frente... Parece uma espécie de jardim. Tipo, essas pedras grandes aqui que vocês estão vendo... São pedras de crista. E tem uns desenhos do chão, sabe? E formas geométricas... Em todo o local. Tipo... Tem alguns cristais bastante... Bastante amostra aqui na frente, tem uns cristais. Lugar é enorme. Cheia de runas, tudo quanto é canto. E cheia de inscrições e desenhos. Todas as paredes, contando talvez alguma história. Acho que o que mais tá me chamando de atenção, na verdade, são essas duas coisas aqui, ó. Tem duas aqui também, vocês estão vendo. Aonde? Vai pra frente. Oh. Eu não tenho palavras nem pra ficar sem palavras. Agora eu tô vendo. Tipo, existem algumas estátuas. Colocadas em alguns pontos do local. São estátuas. Que parece de criaturas dracônicas. Eu acho... Que era prudente a gente achar um... Tomar cuidado, andar por... Caio, onde fica o save point? Save point já era, cara. Save point eu deposito R$ 500 na conta do Caio. Dá pra se enxergar bem? É bem claro assim mesmo? Tem uma... Tem crista aí. Tem vários pontos cheios de crista aí. Crista aí, gente, um pequeno... Luz azulada, né? Então, o local tem esses pequenos pontos de luz azulada. Que dá pra vocês enxergar aí no frente bem. Eu não tenho palavras pra ficar sem palavras. Que diabos é isso? Eu conheço... Ei, mestre. Eu conheço alguma história que fala sobre estátuas de dragões assim? Cara... Tipo... Não tem no currinho de vocês estátuas de dragão assim. Os dragões foram... Com criaturas enormes, causaram estrago e foram embora. Eventualmente. Não existe esse nosso tipo de coisa. O que chama a atenção de vocês é que tem vários desenhos por todas as paredes, assim. Tipo, desenhos... Tipo, aqueles desenhos egípcios, sabe? Tipo... Pessoinhas de lado e tal. De criaturas dracônicas. Algumas vipides, tipo, com dois pés. Algumas no dragão mais convencional mesmo, sabe? O que vocês pretendem fazer? Tipo, o local tem muito crista. Muito crista. Poxa. Não tem mais crista aí do que alguns reinos lá do outro continente. O local é todo crista. Parece, tipo... O arco da caia. O brane por todo lugar. Tipo isso. Eu vou... Detectar magia. Cara, você encontra uma aura forte de transmutation por todo canto aqui. E... Basicamente isso. Essas criaturas aqui... Elas emitem... Essas estátuas emitem algumas auras mágicas. E o próprio cristão tem aura mágica também. Mas essa aura forte de transmutation vai dar as estátuas? Das estátuas e dos pontos com mais crítica também. Gente... As estátuas tem aura de transmutação. Vocês sabem o que isso significa? Ró. Explica. É... Se a gente pisar em algum lugar vai acabar lutando com elas? Eu acho que... Dependendo da situação, não precisa nem pisar em nada, não. Vai chegar um momento... Em que elas vão virar alguma outra coisa. Talvez elas deixem de ser pedra. Talvez... Eu esteja sendo paranoico. É uma possibilidade que nós não podemos nunca descartar. Até porque o crista também tem uma aura forte. Então... As estátuas podem estar, sei lá... Recheadas de crista. Mas eu não acho que a gente dá essa sorte toda. É... Então... Tomem cuidado. Alguém aqui sabe achar armadilha, procurar armadilha, esse tipo de coisa, se souber, é o momento de brilhar. Vai lá. Eu vou ter que usar meu conhecimento arcano para ver se consigo entender a magia que existe nesse lugar. As estruturas, alguma coisa assim. Vai tentar entender qual é a função desse lugar e para que serve. Rola uma jarquine. Ah, o efeito d'água já passou ou ainda estou sobre ela? Já passou, só faz tempo. Passou por alguns dias já. Passou por dois dias até aqui. Aprendi alguma coisa? Olha... Você percebe que tem algumas magias aqui neste local que aparentemente estão aqui para manter o local preservado, sabe? São magias que... Auras arcanas para deixar o local preservado. Você percebe que não tem uma poeira aqui, sabe? Não tem um sinal de tempo ter passado aqui. Então tem algumas magias que a gente pode chamar de diaísta aqui. Beleza, eu vou tentar usar então o ler magia para ver se eu consigo ler as magias que estão nessa rua. Tipo, você só detectar magia, é isso que você fez? Não, tem aquele tool que o ler magia funciona, aquele que é... você consegue ler... Ah, mas isso é para você ler pergaminhos. Isso não é exatamente um pergaminho e tal. Tem várias e várias magias aí. Tipo, o local está altamente cheio de magia, isso é fato. Ah, rolem para mim. Que knowledge vocês têm? Eu tenho... Arcana, Dujum, Natura e Planes e Relígium. Pode rolar um Relígium. Eu também tenho arcano e planos. Eu tenho todos os desconhecimentos aqui. Rola engenharia. Pode ser arte mágica, né? Não, arte mágica é fazer magia, para isso não funciona muito não. Lina, você percebe o seguinte. A maneira como esse local é feito... Tipo, ele não é um templo, sabe? Tipo, não parece ser um templo ou algo para venerar algum deus ou algo do tipo. Só que ele sabe muito bem que isso não parece ser um templo. Não tem nenhuma figura de destaque. Isso seria a, digamos assim, a religião, você sabe? O alvo de adoração deles. Não tem nada que lembre um templo. Tipo, ele tem uma arquitetura bonita e tal, mas não tem o centro dessa adoração. Ou poderia dizer que isso aqui é um templo deus ou algo do tipo. Mas, pela maneira como as coisas são dispostas, as peles pintadas e tal, isso parece ser uma espécie de salão de recordações, salão de memórias. Talvez algo como uma biblioteca, um museu, algum lugar onde as pessoas iam aqui para deixar informações valiosas, sabe? Pessoal, isso aqui não é um templo religioso, não. Isso aqui é mais um... Aquele salão de tesouro que tem naquelas cavernas. Ou um museu cerimonial, esse tipo de coisa. Então, eu acho que provavelmente pode ter armadilhas aqui, já que alguma coisa valiosa deve ser guardada aqui. Eu vou ir para perto de uma estátua contra o meu próprio bom senso para avaliá-la de perto. Beleza. Pode escolher uma estátua. Rola um Perception para mim, Niven. Niven, é uma estátua de um dragão. É feito de pedra. Você percebe que a pedra dela é diferente da Krista que tem aqui, sabe? Ela é uma pedra mais normal, por assim dizer. Mas é um trabalho fantástico, sabe? A qualidade dessa craftsmanship, dessa coisa absurda. Eu vou dar uma volta junto com o Tyrell, tentando determinar o que é tesouro e o que é apenas enfeite, para saber o que é seguro pegar ou não. Uma coisa que você... Pode todo mundo rolar Perception, por favor. Acho que é mais fácil. Pedir para ele enrolar e ele não conseguiu perceber nada. Não tem Perception, gente. Não vim com isso. Gente do céu. Ah, o Rô percebeu. Eu vou explicar para as pessoas que ele percebeu. Rô, conforme você andava por aí, tem esses pilares aqui, não tem? Claro sim. Todos os pilares, olhados para todo o local. Você percebe que um dos pilares que você passou em frente, parecia que tinha um par de olhos observando você, conforme você caminhava. Qual deles? Olha, se eu percebeu esse aqui. Quando chegar mais perto, você percebe que esse aqui também tem olhos. Rô, 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 rô. Eu estou apontando para os pilares. Rô, 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 rô. Agora, com o rô apontando, vocês olham para os pilares e vocês percebem que parece que é como se tivesse alguma coisa viva dentro dele. Eles são cristais, pilares meio transparentes, sabe? De cristã. Não totalmente transparentes, mas dá para ver por entre eles. Como se fosse um grande pilar de vidro, assim, sabe? Um vidro não totalmente, totalmente translúcido, um pouco opaco. Mas dentro de cada pilar, parece que vocês veem olhos. Eles não são um tempo todo visíveis, mas tem olhos dentro de cada um desses pilares. Que estranho. Segudele, você sente esses espirituais fortes de cada um desses pilares. Agora que você notou que tem olhos lá dentro. Nossa, será que são súmulos? Acho que pode ser algum tipo de... Eu acho que não. Acho que é um tipo de construto. Eu estou sentindo espíritos vindo dentro desses pilares. Cai, olhos... Olhos o quê? Humanos? Olhos de bicho? Olhos de dragão? Cara, são olhos meio... Não são humanos, exatamente. Mas não são... Não se lembra nem o tipo de criatura que você tenha visto. São olhos estranhos. Alguns são coloridos, outros não. Pessoal, eu posso tentar uma coisa, mas é um pouco arriscado. Eu tenho um poder que eu posso... chamar um espírito do lugar para habitar meu corpo e dar voz para ele. Agora eu não vou ter controle de nada. E vocês que vão ter que conversar com ele. Ok. Parece... É... Só para esclarecer, caso dê ruim e a gente precise te trazer de volta, o que a gente tem que fazer? É uma boa pergunta. Apagar ele? Não, é... Não, é... Não, é... Para separar o... Para separar o espírito do São Godolê. Ele só vai poder falar. Aí vai investir, vai dar as mãos, é só vocês largarem a mão. Ok. Aí, ó... Poder é esse aí. Do que tinha o China. Deixa eu ver. Beleza. Só vai durar cinco rodadas. Ah, eu vou deixar isso mais... Deixa eu durar assim... Mais tempo à vontade. Senhor Godolê, descreve o seu ritual para a gente. Aí, é... Todo mundo dê as mãos, perto de um dos pilares. Agora... Bota um copo d'água no meio. Cadê o compasso? Presença do espírito desse pilar. Eu convoco, habite meu corpo e tenha voz mais uma vez nesse mundo e manifeste sua vontade. Aí, tipo, mole, vira o olho para trás. Cara, depois de ele fazer o ritual e tudo mais, dizer as palavras, ele fecha os olhos, assim. Quando ele abre de novo, o olho dele está inteiro azul. Não tem mais pupila, mas só prenda. Todo azul, sabe? E o olho dele emana, a per si, uma certa luz, parecida com a luz do tempo. Ele olha para vocês e fala assim, quem sou vocês e por que me tiraram do meu descanso o indevido. nós estávamos explorando esse local e acabamos chegando nesse tempo. E tínhamos você de subscans, por que queriam obter informações sobre esse lugar? vocês irem ao lugar certo se querem informações, pois aqui é uma fonte de conhecimento. É um local de memórias e conhecimentos. Memórias de quê? Memórias dos grandes mestres. Mas por que os grandes mestres colocarem suas memórias aqui? Para que suas memórias sejam eternizadas. Para quando eles deixarem este mundo, deixarem a casca que vocês chamam de corpo, a mente permaneça. Os conhecimentos e experiências vão ser passadas para gerações futuras. Ok. E vamos lá, então. Como a gente faz para ter acesso a esse conhecimento? Primeiro, vocês precisam saber o que vocês querem. Depois, entre em contato com o grande mestre do passado ou só ter esse conhecimento. Põe a mão no ar e perguntem. Temos que pagar algum preço ou oferecer alguma coisa para poder ter acesso a esse conhecimento? Conhecimento não deve ser cobrado de ninguém. Ele é livre para todos. Rol, bota a mão no Pilar e fala. Rol, 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 Rol. Rol, 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 Rol. O que você quer saber, Rol? Rol, Rol, Rol. Rol, Rol, Rol. sobra de tudo? Não. Claro. Eu vou tentar ser um útil. Eu vou tocar um dos pilares também, como o Rô fez, e vou tentar querer saber uma cura para a Lika Trampia, para curar a garota e fazer ela voltar a ser humano. Boa ideia. Você clica, você toca lá no pilar e você pinha na sua cabeça, assim, algumas visões, e nessas visões que você vê, você vê um homem, tipo, não exatamente um homem, uma criatura humanoide, com traços dracônicos, sabe? Tipo, cabeça de dragão e tal, e nesse momento essa criatura, ela tá sobre a que parece ser uma espécie de pássaro gigante, sobrevoando uma região, uma região, e ele tá dizendo um mapa enquanto isso. Enquanto isso, chegou a livra pra você e fala, você perguntou algo sobre o mestre, no conhecimento de navegação, não no conhecimento medicinal. Escolhi a x o pilar errado. Hum, não, eu perguntei um conhecimento pra curar a Lika Trampia. Cada pilar é um mestre. Cada mestre tem um conhecimento específico. Entendi. E qual é o pilar que tu diria ter a cura pra Lika Trampia? Você pode procurar. Também não sei. A maioria deles está aqui depois de mim, foi um dos primeiros a ser colocados aqui. Entendi, vai demorar um tempo. Está bem, mais uma pergunta. Existe algo que a gente deva tomar cuidado aqui? Alguma regra que devemos obedecer ou algo que não devemos fazer? Todo conhecimento que é dado é em troca de um conhecimento também. Peça por um conhecimento de um grande mestre e ofereça um conhecimento em troca. Entendi. Ok. Fora isso, cuidado, pois aqueles que são vândalos são expulsos. Quem criou esse local? Os grandes mestres. Ok. Quem são os grandes mestres? Enquanto vocês continuam fazendo essas perguntas, eu vou ficar tocando os pilares para tentar descobrir que o que cada um faz é obter para tentar encontrar a cura pra Lika Trampia. Beleza. Então quando você está falando isso, falando com os pilares, ele fala para você. Como assim quem são os grandes mestres? Somos os líderes do mundo? As pessoas que comandam a civilização graças ao conhecimento? Como assim quem são os grandes mestres do mundo? Como assim? Como assim? São as imagens de hierogrifos, são as imagens de ações mesmo que tem que voltar a falar inteira. E vocês veem desenhos que mostram o que parece ser uma civilização composta por dragões humanoides, sabe? Tipo, tem dragões também Desenhados de maneira inteira Mas a maioria deles são dragões humanoides Cabeça de dragão e tal Mas o corpo é mais humanoide E parece ser desenhos mostrando uma civilização Bastante grande, assim, sabe? Palácios, castelos Armas de guerra Tipo, parece ser mostrando Esse tipo de coisa E em locais de mais ou menos destaque nos desenhos Sempre tem desenhos de criaturas Dracônicas Que parecem ter um ar de sabedoria Em relação aos demais Meio que, sei lá, rendeado por livros Ou segurando Cajados e coisas do tipo Deve ser uns dragões antigos Que habitavam aqui A gente ainda está em conexão, pode falar com ele? Pode falar com o espírito sangue dele Com o cara aí O que provocaria, por exemplo, a ira desses Mestres Se a gente pegasse um pouco de crista Como a gente poderia pegar sem ofendê-los Ou se não a permitir Vandalismo é proibido Eu não vou na sua casa Pega as suas coisas, vou Nisso, o espírito dele desaparece E volta ao sangue do olho normal O que aconteceu, o que ele disse Ro-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo Ahn, não tenho uso E o ag Peace A exploração aqui ficou Um ano ficou Mais feio Então Uma espécie de biblioteca Eu falo pra eles Eu acho que não Se esses pirais tem acesso A todo o conhecimento que eles tinham Eles viviam nesse continente Então só precisamos encontrar os pirais das informações Que a gente precisa e perguntar Por exemplo, onde ficam as minas Onde podemos ter crises que a gente pode Extrair, quais são os ameaças Que tem, o qual é daquela urna E tem que descobrir E eu preciso descobrir Provavelmente qual é o maldito pilar Que tem a coisa pra licantropia Porque eu tô tocando esses gmail-dress Que até agora não cheguei a lugar nenhum Vocês não entenderam O significado de uma biblioteca dessa Uma civilização antiga que dominava Crista Podemos descobrir um conhecimento Que pode mudar o mundo aqui Olha Olha Ótimo Mas quero lembrar uma coisa Eles não estão mais aqui Então deve ter acontecido alguma coisa Bem ruim Pra que se eles tão poderosos Que eles sabem Tenham ido embora Tenham desaparecido Ou eles ainda existem E a gente tá brincando Num território de uns Juntos Que eu não tô nem imaginando A quão terrível eles são E outras Será que foram eles Que criaram a fonte Da sabedoria Bom A única forma que nós temos de descobrir É perguntando Nós podemos passar semanas aqui dentro Deve ser mais ou menos isso É uma troca É uma troca O bom é que a gente não tem que O bom é que uma coisa boa Sobre conhecimento É que mesmo que compartilhado A gente não perde Bem A gente pode contar O conhecimento Sobre as cidades E vilas atuais Já que Eles são antigas Eles não sabem Como tá o mapa geográfico Do mundo Bom Eu sou um contador de histórias Eu sei Bastante histórias Que eu lendo Só tomem cuidando Pra Com As Só Se foquem naquilo Que precisam saber Não queremos Desperdiçar Com informações Não precisamos Conhecimento É algo arriscado Pela Pelo conhecimento Que eles mostram Só nesse local Aqui Pra construir isso Eles certamente Têm conhecimento Suficiente Pra mudar O rumo Da guerra De onde nós viemos É isso que eu estou falando Se não acabar Com a A Área De Turbulência Mágica Que envolve Esse continente Isso se não Foram eles mesmos Que criaram Essa área De turbulência Mágica Exatamente Aquele momento Que roupen Eu gostaria De conseguir Falar Ô Mestre Eu estou Tocando nos pilhares E checando Cada um deles Quanto tempo mais Vai demorar Pra chegar A altura Você toca Num pilar Quando você toca Nesse pilar Você sente Uma certa Aflição Como se alguma Coisa lá dentro Quisesse te falar Alguma coisa Isso é interessante A gente tem uma mudança Eu tento me concentrar Eu não quero Que me falar Ela fala Quero te dizer algo Algo muito importante Sua bargueira está aberta Mas não posso fazer isso Sem você Me dar o conhecimento Em troca antes Por favor Conte alguma coisa Assim poderei lhe dizer Por favor Ela fala Se acalme Ela está ansiosa Muito bem Eu explico pra ela Eu dou Ela Um conhecimento Sobre o território Sobre O território Fora Além desse continente No outro continente Sobre A cidade Sobre algumas cidades Costeiras Sobre alguma política E essas coisas Isso é o bastante? Ela fala Muito interessante Mas agora ouça Ouça com atenção Com atenção Ela falando assim Sabe a mais Nesse projeto Todos estão ouvindo O que ela está falando Está chegando Está chegando a época A época da virada E isso será Catastrófico Será terrível Como já foi no passado Quando será de novo O que você está falando? A virada Você não sabe Dar sobre a virada? O réveillon? Não A virada Não sei o que é a virada Por favor Explica É uma catástrofe É por acaso Uma catástrofe natural Que você está falando? Sim Uma catástrofe natural Que acontece A cada Milhares de anos A virada E o que acontece Na virada? Tipo Vocês veem A criatura Ficando mais nitida Assim Dentro do pilar Ela segura Alguma coisa Na frente dela Que parece ser uma ficha Ela fala O mundo irá virar E ela vira a ficha Quando isso acontecer Tudo irá mudar Está chegando A água da virada Tô confuso Eu não entendo Eu consigo beber Daquela água E quando E em quanto tempo Temos até a virada? Eu não sei Apenas consigo perceber Pela maneira Como os dias estão Mais curtos E as noites mais longas De que a virada Se aproxima Da outra vez Que aconteceu a virada Nossa senhora Já só acabou E será que é uma Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Da noite Vão reinar Isso Mas esse lugar Ainda existe Então existe Alguma forma De preservar E sobreviver A essa virada Então Nenhuma criatura Viva Sobreviveu A virada Como a gente Impede a virada É possível Se soubéssemos Não estaremos Aqui agora Falando outra vez De cristais É Existe Alguma História De algum Desastre Que aconteceu No nosso Continente Há milhares De anos Ou não Então Há alguns Há milhares De anos No continente De vocês Aconteceu O seguinte Os dragões Furgiram Os dragões Iram de lugar Vocês não sabem Onde era E começou A atacar A civilização De vocês Que era bem Bem assim Bem frágil Ainda naquela época Só os elfos Chegam Algum conhecimento Os anões Também Os humanos Eram nada mais Que tribos Bárbaras Naquela época Os dragões Vieram Do nada Dominaram E atacaram Vocês Pessoal Vocês se lembram Aí conta A história Será que Significa Que os dragões Vão voltar Para cá Tá legal Então eu me pergunto Para ela E tem alguma coisa Então que a gente Possa fazer Para nos proteger Ou evitar Qualquer coisa Para que nos dê Alguma esperança Para sobreviver Eu não sei Procurem Conhecimento Pois o nosso Não foi suficiente Para impedir a virada Ela chegou E acabou Vou chamar Vou chamar Essa estátua De ET Bilu Pode indicar Então pode nos indicar Uma forma De acelerar Essa busca Pois Existe centenas De pilares Aqui E olhar Cada um Dez levará Tempo Que talvez A gente Não tenha E eu não conheço A maioria dos pilares Aqui Eu fui colocado Aqui Porque acharam Que era um louco Fui precocemente Removida Do líder dos sábios Pois os meus avisos De fim do mundo É garantidos Como de um louco Fui precocemente Sacrificado Para os pilares Entendo Então eu pergunto Qual é o pilar Mais antigo O primeiro A ser colocado Aqui Ela aponta Lá para a frente O mestre dos mestres Bem Se é para obter Alguma Se é para obter Alguma informação Tem que ser Será com ele Eu agradeço Pela ajuda Dela E me despeço Mas cuidado Cuidado com a virada Ela aconteceu Eu tenho certeza Que aconteceu Nós tomaremos E Beleza Vou em direção Ao pilar Ao pilar Do mestre dos mestres E é esse pilar aqui Bem Seja o que Deus quiser E eu toco no pilar E você ouve Um algo na sua cabeça Uma voz Todas vocês ouvem Na verdade O que tipo De conhecimento Buscam Jovens É Temos muito Mas para começar Procuramos em conhecimento Sobre a catástrofe Conhecida como A virada É uma lenda Antiga É uma lenda Que poucos levam a sério Eu sou um dos que não leva Como vocês sabem O mundo é plano E galera Corta, corta a conexão Corta, corta, corta E há uma lenda De que De tempos em tempos O mundo gira Seu próprio eixo Ele levanta assim Uma ficha, né E gira Dizem que quando isso acontece Ocorre a virada Mas é apenas uma lenda Não acredito nisso Tecnicamente você não viu isso acontecer? Não em meus anos Mas Mas Algo deve ter acontecido Para Esse lugar ter sido Abandonado Não sabe dizer o que poderia Eu acho que a Sociedade Perdiu o interesse Nos velhos sábios E foi embora Acontece Sempre aconteceu Cada vez menos Os jovens visitavam aqui Em busca de conhecimento Ficavam Em seus dispositivos De crítica eletrônica Em suas áreas crystal Da vida Jogando joguinhos É triste Mas é uma realidade Que Sociedade Bem Nós estamos aqui Para obter conhecimento Então A primeira coisa Que eu gostaria De pedir É uma forma De nos guiar Nesse salão Precisamos de informações Mas Não sabemos Para quem perguntar Ou Para quem perguntar O que quer saber Exatamente Existem rótulos Em cada um dos cristais Dizendo De quem ele pertenceu Perguntem a eles E eles saberam O que dizer Eu sei tudo Sobre magias Sobre histórias Antigas Assim Nessa civilização No momento Estamos precisando De uma ajuda Com a cura Com a cura Para a nicotropia Muita tropia As palavras Não me é comum É a doença É uma doença Que faz Seres vivos Se transformarem Em criaturas Metade louco Isso não existia Em nossa civilização Talvez seja Algo Mais recente Talvez seja Uma modinha De adolescente Não sei Tipo Que a gente Acredite Não É Quando um monstro De dois De três metros Com presas E gás por um Em você Não é modinha De nada Pode me indicar Então qual é O pirata De um mestre Que entenda De medicina E maldições Ele aponta Para um pilar Aleatório Qualquer Ok Mais uma pergunta Qual é o pilar Mais recente O último pilar A ser colocado Aqui nesse salão Em geral São colocados Por ordem Eu sou o mais antigo Pois estou nessa ponta O mais recente Deve ser o primeiro Que vocês encontram Lá na frente Justamente Aquele que vocês falaram Primeiro Aquele do Que falou Da virada Para vocês De maneira urgente Entendo É Obrigado É Eu tiro a mão do pilar E viro para o pessoal E falo Bem Temos uma biblioteca De conhecimento Imenso Que a gente pode conseguir Um desastre natural Que a conquista De uma civilização E Fora todos os outros Problemas Que a gente tem Até agora Então Queria conversar Por onde? Pessoal Eu Vou ficar aqui De vigia Tá? Vou ficar aqui Defiando meu machado Eu não entendo muito Desse negócio O que eu posso ficar falando Assim como quem Não quer nada E vou perguntar Quanto conhecimento é necessário Para ele dar uma aula Que ele falou que ele é um mestre Tem magia? Então Tô interessado Me fale o que você sabe E eu lhe darei Vencimento equivalente Eu explico Sobre o pacto invernal Tipo Você basicamente Pode pegar Algumas magias de graça E colocar no seu Grimório Companion O que eu sou De uma companhia? Uma coruja? O meu Grimório É aquela coruja branca Que anda comigo Você pode pegar Algumas magias novas Com ele Se você quiser depois Eu vou continuar Tentando procurar Entre as pirais Algum que possa me ajudar Com o negócio da Likantropia Ou me dizer Onde tem Minas de Crista Nessa região Então Sobre Minas de Crista Você encontra Várias pessoas Que falam Vários lugares diferentes Likantropia É bastante abundante Nesse mundo Não é algo que Que falha Assim E Likantropia Eles falam Gain com maldição Precisa de magias Poderosas Para remover maldições Mas Likantropia Não era uma Lodissa que existia Na nossa época Mas deve funcionar As magias poderosas Fala para vocês Encantamentos Mas eles são Coisas de nível Bastante alto E que talvez Vocês não tenham Um nível para conjurar Ainda Talvez um clérigo Muito poderoso Consiga Entendi Existe alguma cura Natural para maldições Alguma coisa Que Não Isso que eles Servam ou não E maldições De transformação Que transformam seres Em outros seres Existe alguma cura Natural Que a gente possa usar Não Só magias muito Poderosas Conseguem fazer isso É Ó A Cônito A gente não Conhece não Oi Desculpa O que? A Cônito Aquela erva De lobo Ela funciona Quando o cara Ainda Tipo Não Não virou lobo E sabe sobre isso E ela ajuda A ele não manifestar O efeito Mas ela não cura A licantropia Você sabe Vocês podem fazer Um chazinho Para a pessoa Não manifestar Ou Tipo Você te vai manifestar Mas não cura A licantropia 100% Sabe Mas vocês podem Fazer isso Eu estou fazendo isso Se não me engano Inclusive Dá um chazinho Para ele Isso funciona Vocês já sabem Eu acho melhor A gente Então Tá Eu acho melhor A gente É Eu consigo lembrar Dos locais Onde A gente indicou Que havia Minas Ah Peraí Tem mais uma coisa Que eu quero tentar encontrar A urna Eu procuro Entre os pirares Alguma informação Sobre aquela urna Eles falam O seguinte Neste Continente Nossa civilização Era rivalizada Por apenas outra Uma civilização De criaturas Que deviam Deixar de existir Depois que morrem Mas quando morrem Que começam a existir Eles viviam Nos subsolos Enquanto nós Vivíamos Nas montanhas E sobre a terra Guiávamos De vez em quando Mas encontramos Um certo ponto De equilíbrio Em que não nos Tocavamos Ou nos encontrávamos A urna Em que você fala Inicia A essas criaturas Então basicamente Existiam duas civilizações Uma das criaturas Dracônicas E uma das criaturas Aparentemente Mortas-vivas Entendi Outra informação Tá A gente A gente pode Descobrir Alguma localização De algumas Minas possíveis Minas de crise Que podem ter Nessa região Deve ser Mais perguntas Sabemos Na urna Antiga civilização Alguém mais Quer fazer Mais alguma pergunta Porque eu tô sem ideia É assim Vocês conhecem A magia Dos druidas Desculpa Vocês conhecem A magia Dos druidas Sim Tem um O grande mestre Que seja druida Exatamente Tem Tem um Por menos um Qual o pilar Do mestre druida Desaponta Algum pilar Ela vai lá Até esse Pilar lá E Coloca a mão Que me oferecer Em foca De conhecimento Bem Aí ela pega lá E fala lá O conhecimento Que ela tem Sobre Reinados Política Reis Sucessão De reis Elfos Esse tipo De coisa Mais histórica Tipo Eu acho Talvez a última vez Conseguem usar Esse tipo De conhecimento Que você usou Bastante Ele Sabe Ah não Então Então Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Contar o conhecimento Que eu sei Eu tô um pouquinho Sobre engenharia Beleza O que você Quer saber Bem Você sabe O que é Linkantropia Eu não tinha No seu Não Linkantropia Não existia Na civilização Eles não conhecem Esse conceito Sabe Eles eram Inguns A Linkantropia Ela pega e fala Assim Suponhamos Que aquela magia De vocês Que transforma A pessoa Em animal Se uma pessoa Se transformasse Em animal Como se fosse Uma espécie De maldição Teria como reverter Ela Com magias Poderosas Todas as mãos Podem ser Quebradas Você pode Fazer isso Com magias Poderosas Ah então Peraí Você pode Me dizer Como é que Conjura Assistir de magia E aí Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Pegar uma espécie De pé Caminho E eu vou Escrever Pra ver Se aquele Doido Lá do negócio Sabe fazer Ela Porque deve Ter um nível Maior Uma magia Desse nível Tem que ser Trocada Pra um conhecimento Muito valioso Algo raro Ou incomum Enquanto isso Eu tô Perguntando Aos pilares Se alguém Não tô Na verdade Nem perguntando Nada Só tô Perguntando Se alguém Quer Dar um Rolezinha Pelo mundo Fazer um pacto Pra habitar Meu corpo De vez em quando Aí eu posso Chamar os espíritos Pra Meu poder Normal A maioria dos espíritos São bastante Conservadores Assim Sabe Eles Não posso dizer Eles não Tipo Eles consideram Estar aqui Como uma missão Sagrada Que não pode Sair Alguns deles São mais rebeldes E acham isso Interessante E topam Ah então Beleza Eu vou Fazer a pergunta O seguinte Então Pra ver Se fica mais fácil Teria como Transformar Uma pessoa Que Virou Uma besta Via essa magia De transformação Animal Em um ser inteligente Que consegue Se controlar Com magias poderosas Você consegue Fazer todo tipo De questão Essa aí De fazer ela Perder Deixar de Perder o conhecimento Dela Deixar de perder O controle É possível Tudo é possível É possível Fazer isso Sem magia Não Sem magia Isso não é possível Ela pega E tira Assim a mão Do Pilar E vai até O grupo E fala assim Bem gente Eu acho Que aquele Doido Lá na cidade Talvez tenha Nível De conjurar E pra eles Contarem Como é que faz Essa magia A gente vai Precisar De um conhecimento Valeoso Será que E lá A rosa Tem algum Conhecimento Valioso Pra gente Trocar E ganhar Essa magia Eu acho Que se nós Tivermos Um conhecimento Valioso Para tocar Com eles A gente Pode pedir Coisas Muito mais Valiosas Temos que Pensar Com calma Mas a questão É onde a gente Vai arrumar Esse conhecimento Valioso De mesma Forma Que a gente Arrumou Tudo que a gente Tem Explorando Eu tenho Uma Eu Tenho Uma Ideia Faz Valioso Não sei dizer Mas talvez Possa ser Único A fonte Não A fonte Foi provavelmente Eles que criaram Deve ter Alguém Deve saber O conhecimento Sobre os Eidons Cada Sumona Tem um Cria um Eidon De sua própria Maneira Usando sua Propria Magia Se é Valioso Ou não Isso é Perspectiva De vocês Mas Uma coisa Eu garanto É o único Bem Se é Valioso Ou não Você tem Que perguntar Para ele Que é ele Quem vai Julgar É Mas o Problema É Que Esse Tipo De Cartário Só dá Para ser Usando Uma Vez Então Eu quero Perguntar Esse Mesmo Que a gente Quer Obter Ou Essa Troca Que a gente Quer Fazer Ou Se tem Alguma Outra Ideia Bom Eu acho Que Toda A civilização Deles Resolvia Tudo Por Magia Se Tivesse Um Jeito Rápido E Prático De Resolver Isso Eles Já Teriam Nos Contado A Maldição Da Alicotropia Não Existia No Tempo Deles Então Se A A gente Encontrar Uma Cura Esse Vai Ser Conhecimento Que Eles Vão Ter Interesse E Aprenda Se Se Você Pilar Para Você Vai Lançar Na Cabeça Assim Sabe É Isso Quer Dizer Que Vocês Trocam Magia Conhecimento Com Magia Também Eles Traga Traga Magia Que Não Conhecemos E Daremos A Magia Que Você Não Conhece Vocês Conhecem Sobre Isidu Eles Se Entreolham Assim Quem Isidu Quem Do Deus Isidu Um Deus Isidu Eles Olham Assim Nunca Vamos Falar Sobre Este Deus Aí Eu Olho Para Os Outros Aí O Que Que Vocês Oferecem Para Conhecimento Desse Deus O Que Vocês Querem Para Informar Sobre Este Deus É Peraí Viajei Aqui Eu Peguei Infel Meado É A Gente Quer Conhecimento Sobre Este Deus Ou Não É Porque Ele É Um Deus No Nosso Continente E Aí É Eu Estou Oferecendo Para Ele Porque Embora Tecnicamente Eu Tenho Bastante Conhecimento De Religião Mas Contar O que Eu Sei Sobre Esse Deus Em Troca De Alguma Coisa E Aí Eu Estou Perguntando A Vocês Alguma Coisa O Que Para A Situação Atual Já Que A Que É Uma Coisa Última Uma Magia Que Uma Magia Poderosa Para Remover Qualquer Maldição Ou Condição Negativa Imposta A Uma Pessoa Contra Sua Vontade Eu Acho Que É Eles Trocam Magia Por Magia Esse Tipo De Incomecimento Aí Você Pode Trocar Para Você Saber Descobre Dos Problemas Ah Então Tá Beleza Se Preparem Que Vocês Vão Saber Bastante Aí Eu Não Sei Vocês Pegam Direto A Minha Mente Eu Tenho Que Falar Você Pode Falar Se Não Não Precisa Eles Descobrem Eu Transmito Conhecimento Sobre os Ritos E Práticas De Zidu A História E Sobre os Poderes Dele Espero Que Isso Também Tenha Influência E Troca Pela Essa Magia Que O Pessoal Tá Beleza A Magia Pra Remover Licantropia Deixa Eu Ver Aqui Qual Que Seria Vamos Ver Break Enchantment Break Enchantment Remove Cance Deve Deve Tirar Remove Cance Tem Que Tem Tem Que Que Tô Vendo Aqui Que Remove Disease E Heal Funciona Se For Até Três Dias Da De Ser Afetado Então Acho Que Realmente Break Enchantment É Mais Certeza Que Funciona Acho Que Break Enchantment Funciona Com Certeza Não Então Eles Te Falam Dessa Magia Poderosa Capaz De Remover Maldições Existiam Várias Maldições No Nosso Tempo Uma Maldição Do Olho De Gato A Maldição Das Asas Caídas E A Única Magia Capaz De Remover Essa Era Break Enchantment Com Ela Tenho Certeza Que Essa Licantropia Que Vocês Tanto Falam Pode Ser Removida Cura Até E Encravada Essa Mesmo E Tipo Eles Te Fornecem Conhecimento Dessa Magia Sabe Basicamente Eles Te Entregam Uma Orbe De Krista Com Essa Magia Tipo Um Pergaminho Dessa Magia As Palavras Foram Gentis Foram Gentis Foram Um Negócio Que Funcionou Como Pergaminho Porque Eu Só Ensinava Magia A Magia É Essa Quando 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 Tiver Nível Conjura Nós Humildemente Agradecemos E Fazemos Voltas De Mais Troca De Conhecimento Tem Os Pilares Se Entregam Olham Assim E Voltam A Carormecidos Bem Gente Já são Quase Meia noite No horário de Brasília Né Aqui em Manaus Ainda não Mas Eu acho Que a gente Para Por aqui No próximo Episódio Acho que Esse mês Ainda Decepar Deixa eu ver Deixa eu Verificar Aqui Pro Dia 31 Desse mês Que é o último Dia do mês Inclusive Que era um domingo A gente deve Voltar a jogar Aí Vocês escolham Qual que é o Escolha Que vocês querem Fazer Tem várias opções Vocês podem Escolher Para fazer E a gente Faz Mas Por enquanto É isso Ficamos Por aqui Muito obrigado A quem nos acompanha Hoje Agradecer A nossos jogadores E Tenho Seu jogo Essa semana Ibert Tem A volta Do Renato É Quinta-feira Vai ser Quinta-feira Essa semana Então Quinta-feira Vai ter Renato de Inverno Com o Ibert Eu acho Não tenho 100% De certeza Mas eu acho Que tem Hell's Rebels Nessa semana Comigo E eu acho Que só isso Essa semana Então Muito obrigado A quem nos acompanhou E Estamos aí No decorrer da semana Obrigadão Aí pessoal E boa noite Boa noite Obrigado pessoal Boa noite Boa noite a todo mundo Boa noite Boa noite gente Valeu e até a próxima